A gente, através do paisagismo, de certa forma, tenta buscar o equilíbrio e a harmonia estética da natureza e fazer jardins construídos. O Roberto Burle Marx é um grande artista, em primeiro lugar. É um artista que deixou um grande legado cultural para o Brasil. Nós temos a obrigação de preservar, conservar e evitar a degradação do meio ambiente. Se tiver cuidado, a gente vai ter um retorno maravilhoso. O paisagismo poderia ser apenas o que o nome sugere, a arte de planejar a paisagem. Mas a atividade também virou um meio de conectar o homem e a natureza dentro da cidade. Um jeitinho de buscar algum equilíbrio para o meio ambiente na correria da vida urbana. A importância do paisagismo, acho que ela perpassa várias questões, que são afetos ao ser humano. Giannito Gentilini, diretor do Jardim Botânico de Brasília. Porque o equilíbrio é a harmonia estética da natureza e fazer jardins construídos. E esse jardim tem um processo histórico também. Em determinada época, esses pequenos jardins eram construídos, por exemplo, na Idade Média, pelo clero, que tinha nos mosteiros algumas plantas agrupadas, que de certa forma já era um projeto de paisagismo sem ter esse objetivo específico. Mas já se juntava coleções de plantas, por exemplo, para ter produção de alguns remédios, banhos, ervas também para usar na culinária. E a partir daí se começaram novos processos de evolução do paisagismo vinculado às cidades, vinculado também a esse movimento de meio ambiente. A história do paisagismo brasileiro se confunde com a própria história de Roberto Burle Marx. Ele nasceu em 1909, em São Paulo, filho de mãe pernambucana e pai alemão. No final dos anos 20, foi estudar pintura em Berlim. Lá, frequentava o Darlene, o mais antigo jardim botânico alemão. E foi ali, aos 19 anos, que o rapaz despertou para a beleza das plantas tropicais e, principalmente, da flora do Brasil. Ele, quando era menino, teve um problema de saúde, quer dizer, na vista. Ele teve problema na vista. E o pai dele levou para a Alemanha. Aurora Santos, arquiteta e prima de Burle Marx. Ele começou a frequentar o Jardim Botânico e viu que a Alemanha dava muito mais valor à vegetação brasileira do que ao próprio Brasil. Então, acho que isso desenvolveu nele esse amor pela nossa vegetação. Foi lá em Berlim, no Jardim Botânico de Berlim d'Alem, que ele se inspirou das plantas brasileiras. De volta ao nosso país, Burle Marx prosseguiu com os estudos na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Tornou-se pintor, escultor, tapeceiro, ceramista e designer de joias. Seus jardins eram vistos como pinturas tropicais, entre curvas e retas construídas com plantas nativas brasileiras. A influência do cubismo criava blocos de cor em meio ao verde. Eu considero, quase o mundo inteiro considero, o maior paisagista do século XX. Primeiro porque ele trouxe o quê? Os jardins antigamente eram todos cópias, baseados em jardins europeus. E nós temos uma vegetação completamente diferente, tropical. E as pessoas não aproveitavam essa vegetação tropical. A partir de Roberto, ele foi que trouxe isso para os jardins. E que a partir dele as pessoas hoje usam a vegetação tropical nos jardins. Então ele abriu uma outra era do paisagismo. Foi ele que iniciou essa parte com os jardins tropicais. Nesse esforço de conhecer as espécies, ele foi descobrindo plantas. E ele revelou muitas delas. Ele recebeu um título de doutor honoris causa da Sociedade Botânica do Brasil como doutor na causa por ter descoberto essas espécies, revelado elas e organizado coleções em um sítio no Rio de Janeiro, que hoje é patrimônio do Otombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O sítio é uma área de mais de 800 mil metros quadrados em Barra de Guaratiba, no litoral do estado do Rio. Ele comprou as terras em 1949 e ali iniciou uma coleção imensa de plantas. Em 1985, nove anos antes de sua morte, Burle Marx doou a propriedade à Fundação Pró-Memória Nacional, o antigo nome do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem muitas espécies de bromélias, tem helicônias, a cana índica que ele traz, palmeiras, plantas aquáticas. Tem um vasto legado que ele deixou. O sítio dele virou um espaço de interesse para os cientistas, botânicos. Os jornais da época noticiavam que cientistas do mundo todo estavam vindo para o Brasil para conhecer as coleções que Burle Marx estava organizando no sítio dele, no Rio de Janeiro. O jardim afinala sempre momentos da existência humana. Foi, segundo o mito, o primeiro habitat do homem. Desaparece quando o trabalho pela sobrevivência transforma todos os esforços e reaparece com o controle adquirido sobre a natureza. É no viveiro que o paisagista cultiva, pesquisa e seleciona as suas plantas. É no viveiro que Roberto antecipa o jardim do futuro. Roberto Burle Marx tem mais de 3 mil projetos espalhados por mais de 20 países. É o mais conhecido e premiado paisagista brasileiro. Conseguiu tudo isso sem educação formal em arquitetura paisagística. Mas o que aprendeu na pintura parece ter sido determinante para a criação de seus jardins. Ele tem uma formal, não foi arquiteto, que as pessoas diziam, ele foi arquiteto, mas arquiteto é o que? Você faz uma faculdade de arquitetura? Às vezes você tem um dom tão grande que não precisa fazer uma faculdade. Então ele sempre pesquisou muito, ele sempre conviveu com pessoas que entendiam de botânica e isso, essa coisa da vivência com outras pessoas que conheciam a vegetação era muito importante. A analista ambiental Joana Tanuri fez da obra de Roberto Burle Marx o objeto de uma tese de mestrado em arquitetura e urbanismo. O jardim projetado para o Palácio do Itamaraty, em Brasília, é um exemplo do estilo do paisagista. Ele propõe uma conversa do verde com o concreto. Entre bananeiras, papiros e outras espécies, plantas aquáticas. O prédio é cercado pela água, uma marca do paisagista. Esse prédio é uma obra de Oscar Niemeyer, muito importante. E o diálogo entre os jardins e a arquitetura é realmente muito singular. O prédio como arquitetura, ele se coloca como escultura. Então não há um lado principal. E os jardins vão dialogando com essa escultura, trazendo essa integração, essa sutileza das formas. Ele circunda todo o edifício, está no térreo, no terraço. E tem esse jardim muito bonito aqui, de plantas da Amazônia, que vocês podem ver, que ele está no entre a arquitetura, tanto dentro quanto fora, integrando as duas partes. O Jardim do Palácio do Itamaraty é um dos muitos projetos de Roberto Borle Marx que podem ser vistos em Brasília. Dari Júnior, Brasília e Distrito Federal. Nós vamos percorrer outros lugares da cidade para conhecer algumas dessas obras. A Joana será a nossa guia nesse passeio. Vamos lá? No Tribunal de Contas da União, o paisagismo de Roberto Borle Marx também dialoga com a arquitetura. Mais uma vez, a água está presente e o jardim cerca o prédio. Flores e plantas criam superfícies de cores e texturas. A composição, vista especialmente do alto, rima beleza com leveza. Ele tem uma outra característica bem interessante também, que é um revelar-se das formas a partir do alto, das janelas do prédio, que também é uma interação com a edificação. A pessoa, a partir da janela do edifício, poder ver todas essas formas aqui, essas superfícies de cor, essas texturas. Ele traz humanidade para o prédio, ele torna mais agradável, o espaço mais aprazível, todo o percurso. Porque esses jardins estão presentes ao longo de todo o edifício, não só aqui na entrada, mas nessa parte lateral, nos fundos. Então, todo o prédio é envolvido pela vegetação, por essas texturas, essas cores. Então, certamente, é um espaço muito interessante. Como pintor, eu acho que ele também tinha esse lado, que dava para ele toda essa harmonia no jardim. Você sente o jardim dele, tem uma composição, é harmônico. Então, você é diferente, porque ele era uma pessoa dotada. E eu acho, para mim, era uma pessoa superdotada nessa área de composição e tudo. Na 308 Sul, o projeto tem perfil diferente, porque a área é residencial. O paisagismo chama a atenção pela sutileza. O jardim reforça o espaço de convivência. Como sempre, água não pode faltar. As árvores se destacam. Hora baixas, para as crianças brincarem nos galhos. Hora altas, para dar privacidade aos moradores dos apartamentos. Árvores de porte, em frente às fachadas, que contribuem também para o aspecto climático, sombriando, trazendo umidade e trazendo um pouco mais de privacidade em relação ao espaço público. Mas algumas características ele mantém. A presença da água, a presença da vegetação, com formas variadas, texturas. Vinheta de fechamento, meio ambiente por inteiro.